Alice Gilberto Pois convém votarmos no Domination! Bem pensado! Sia! Esqueci-me desse Promenar, hein! Ora bem... Este é... Este é fácil... este... Este é o desafio mais simples da da série, portanto É! Este é o desafio mais simples! Eu estou à espera do desafio mais difícil. Ah é? Não tens de andar de costas ou não? Meninas! Olhas, vai ser muito complicado encontrar um jogo, mano. Caralho! Não é nada. Afinal, não. Hello, Youtube! Estes são todos da mesma parte. Olhas, os gachos que nos vão fazer Moabs a dar com pau. Olha o que eu tenho, hein? Bora! Resistant! Nada, nada! Não podes matar! Vamos ficar todos a zero. Ya, ya. Agora pessoal, se eu soubesse o que era para isto... Vou foder o meu QD. Só um é que fica no A e o resto vai tudo ao B. Ao C, qual B? O B morremos todos, mano. Ao B, ao B. Ao C, ao C. Ao C, ao C, ao C. Ao C, ao C. Ao C, ao C. Ao C, ao C. Ao C, ao C, ao C. Ai, que porra! Nem deixo eu ganhar a p***! Caralho! Ai, meu Deus! Temos que entrar todos ao mesmo tempo, não sei. É... Já temos aqui um B. Ah, eu vou ser por um gajo! O quê? Ah, caralho! Ele está assim, mas o que é que as gajas estão a fazer? Eu não ganhei p***! Vamos ao C, vamos ao C, vamos ao C, que eles já vão ter o B. O gajo está mesmo à minha frente e não me mata, meu! Está aqui na rua, está aqui na rua! Olha, eu estou segurar o B, eu estou segurar o B, venha, venha, onde parece! Venha onde parece? O que é que é que a gente faz? O que é que é que fazemos a B? O que é que fazemos a B? Bora, 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 bora! Eu estou segurar o B, vamos ao C. Não! Eu ainda estou segurar o B eu ainda estou segurando o B Não! Eu ainda estou segurando o B eu não, não! Eu tenho que ir para ver isto! Já não estou! Já não estou! Olha o A, a gente está prendendo o B! É! Que pessoal alatão! A gente está prendendo o A! Não, o A não dá! É uma senhora que me colocou o Gat! Eu preciso estar para os B, eu preciso estar para os B, eu preciso estar para os B, eu não Não dá! Esse gajo já dispara os B, eu preciso estar para os B. A que é que o gajo A, meu? Até? Até? Alguém que venha aqui em paz. Vem, vamos ao C. Vamos todos ao C. Calma, calma. Ainda não conseguiu. Então como é que o coiso nos vê? Teste tempo lá em D.A.I. Esperar para o D.A.I. Como é que é possível? Os gajos já perceberam. Já estão todos acampados no B. Eu entendi um Joseph System. E o gajo é que o matou. É, às vezes acontece. Já estraguei. Calma. Está aqui um no carro. Não sei. Se formos todos ao C, eles não conseguem matar todos. Nós perdemos o L.A.I. Porra, 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 porra. Ai, caralho. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Podem ter o L.A.I. Podem ter o L.A.I., mas... O que está no nosso? Estamos a dominar! Estamos a dominar! É, cara, está a 1 ali mesmo. O que está no nosso, cara? O que está no nosso? Será que isto não aumenta a cena do... No meu, não está no nosso. No nosso, atletas. Apanham-se no ar, apanham-se no ar, não morrem. Entra-se. Agora sim. Diga-lma, agora sim. Agora sim. Porra sim.... Eu estou no rio. Eu tô no B, eu tô no B Eu tô fazendo local Vai, vai, vai Eu não consigo fazer nada, mas eu não sou esse Vamos lá E o gajo já tem a A C Agora vamos lá Vamos lá Temos que ir A C Mas com o A C 130 não vale a pena Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê Eu estou acampado Agora não é teado Tiada, eu sou que eu me abaste os cantos, não é tiada É, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Ah pah O que é que ele fez? 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 Ah não, não sei O que ele fez? 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 Não, 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 não Vira um meu Aqui um gajo que não sai que vem Olha o ar É um gajo que já percebeu O meu gajo já matou um meu E aí, que anda a pôr E aí Foi que o teu visita meu O que ele fez? É um gajo que a gente fez? É um gajo que a gente fez? O meu, o tepa, tô no ano Eu não fiz isso, e os gajo não me vêem Olha os meus valores Foi isso, foi isso, foi isso, sério Ai, que broma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, eu vou tá aqui Ai, porra Vai, vai, vai Vamos ouvir, vamos ouvir O B está cá um. O gajo não me vê. Eu estou aqui deitado no B, o gajo não me vê. Não acredito. O gajo não sai daqui do A agora. E aí estão todos aqui, meu. Eu estou no A, meu. O gajo não me consegue matar, meu. Que anda ridículo. Não me consegue... Olha, eu estou deitado em uma alma. Eu... Não, não, não. Mas isso não quer dizer nada. A Moab cai sempre. Eu vou fazer-me asaltar. 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 Ah não, já estamos empatados. Não. Ele não me viu, meu. Eles não me viram. Eles não me viram, meu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele está ao meu lado e não me vê, meu. São dois dois gols, caralho. Está aqui, está aqui. Ah, já não me viu, foda-se. Alguém tem nítio de escudo. Alguém tem nítio de escudo. Alguém tem nítio de escudo. Eu estou aqui. Onde está a gente? É que não tem nítio de escudo. Agora vai tentar. Ei, tem a escapar. Ah, porra. Não tem que ficar alto. Onde está a gente? Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Olha aqui, meu. Ninguém me ajuda. Alguém tem que mandar fundos lá. Eu vou final de tempo. Que que o lado é? Eu vou destruir o outro lado. Agora temos a... Eu quero destruir o outro lado. Ele destruiu o outro visitante. Ele destruiu o outro lado. Lá vai. Pia da puta. É a primeira vez que fez um boado na minha sala, se morreu. Vamos a você pessoal, vamos a você. Ganhei um E.V. Põe um Trophy System para não cair nada. Venham para aqui, venham para aqui para você. Venham lá, venham lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá, menino. Vamos lá. Vamos lá, menino. Causa o E.V. O que é isso agora? Tá com a C, tá com a C, tá com a C Fiquem aqui no C, não saem, não saem no C Fiquem aqui no C, não saem no C Aqui tá ele, tá ele Eles não me veem, eles não me veem Ah, tô capturado, eles não me veem Eu tô sentindo, eu tô sentindo Olha, eles não me viram, eles não me viram Eles não me viram Vem, vem, vem Vem, 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 vem Tentem o A, tentem o A pessoal Pra não estragar Aí a outra Fique foda-se Fique foda-se Fique foda-se Ah, eu tô morto Ai, não, não tô Foda-se Fique foda-se Oh meu Deus O que é isso agora? O que é isso agora? O que é isso agora, não? O que é isso agora? Olha aqueles ticos que eles têm, meu Olha que nós somos nos reportados Vamos reportá-los agora por você, meu Vamos reportá-los por você Oh, vamos perder, não acredito Bom força, bom força Oh meu Deus, vocês rockam Such a beast Oh meu Deus, que beast Rambo skills